Tietor Ventiras Puchiqui Sou bominego, eu sou Traz ligando for light Tengo zero cheiro Tietor Play as faturas, não gosto de suporte Ventiras 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 Fui Chiquito, me to stroglo, mi ndago a mi cabez Tu la palco mia, passa, bonda que era pra ser Momento, nandequera, mira, quando brota a switch Fui rotata, proteca-me, pa mi porta a ya wei Fui Chiquito, me to stroglo, mi ndago a mi cabez Tu la palco mia, passa, bonda, que era pa ser Momento, nandequera, mira, quando brota a switch Fui rotata, proteca-me, pa mi porta a ya wei Fui bi bi bi, pra me da concentra' Fui chiquita, martucá Quero stroglo, pa un dia, lo me quede, clama Mira, quando brota a switch, mi dia, o que saque tá? Piritada, protejame, sim, me trompeca Vai me incomodar, essa vilão cresce na minha Sala em minha casa, pra mim porque é da classe Tem coisa que não me bomba, já me encerra Mamá, só na casa me saca, coração te quebrá Pero pronto lo me regressa Agora vai a um gabinete pra nos traficar Coras para que passava um bom, nos domina DMC não está for life, nunca entrega Foi chiquito, me distraga a mim, dá pra minha cabeça Tu local com minha, passa onde quero passe Momento, nande queira, mira, quando brother a switch Pero tata, protecame, pa mi porte, ya wey Foi chiquito, me distraga a mim, dá pra minha cabeça Tu local com minha, passa onde quero passe Momento, nande queira, mira, quando brother a switch Pero tata, protecame, pa mi porte, ya wey Tem puta, siga e vai, enquanto passa de mi life Mira, mamá, não dá crai, passou um brodo, mas a dive Frimei, bro, na colombiano, meu busan da demiside Era pior, nega, black, era pior, nega, nice Demono, tá rondo, nada, não tá mesmo, cause Esquerda, pa ver com meu Deus, que tá me forte, malixão Pelo ambiente, dala andada, encaixar suas posições Se me mudo, baila, grega, é coitidioso desse chão Foi chiquito, me distraga a mim, dá pra minha cabeça Tu local com minha, passa onde quero passe Momento, nande queira, mira, quando brother a switch Pero tata, protecame, pa mi porte, ya wey Foi chiquito, me distraga a mim, dá pra minha cabeça Tu local com minha, passa onde quero passe Momento, nande queira, mira, quando brother a switch Pero tata, protecame, pa mi porte, ya wey E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.